Saiu a tabelinha, o vendedor do Vasco tá baiando, a portuguesa ensaia, a chegada mais à frente. Vamos ver a portuguesa, é um time valente, é um time que briga. Colocou bem o lançamento do Paulo Henrique, mas a movimentação do Berreti... ...não tá na frente da linha da bola, esperar o passe do Berreti... Trabalha a portuguesa, Lucas Santos pede bola mais à frente. Segue valendo o lance, esse é o Esforza. Do ano Esforza, o argentino. Aí de novo Esforza. De novo vem a portuguesa na velocidade do baixinho, o Lucas Santos. Recuado, ele corta por dentro pra fazer um segundo atacante pra concorrer junto com o Berreti. Tema nas caras novas desse Vasco de dois... ...dessa última rodada. Esforza. Ele chega por trás, viu? Hum, meteu o joelho, né? Leva a melhor contra a marcação, na sequência Paulo Henrique mete o pé por baixo. O Botafogo nesse instante está disputando a Taça Rio. Dá mais um bote. De novo foi na bola, rasga ele por baixo. Outra vez no Esforza. Canhotinho buscava o apoio do Paulo Henrique. O Galdames que vinha na entrada da área. Ele... ...elogiado na entrevista coletiva depois do jogo contra o Marcílio Dias pela Copa do Brasil... ...eve que o Vasco vai trabalhando mais pacientemente. ...participação, deu, iniciou, né? A jogada, um belo passo pro... ...mais... ...mais rápido, né? Deu sequência à jogada. E que... Bonito, Vasco! Com direito a um toque de calcanhar de Esforza. A tabela do Verreiro... ...na semifinal pra ter vantagem, por enquanto, diante do Nova Iguaçu. É assim, né? Tocar, né? A equipe do Vasco nesse começo de 2024. Mais bem observado pelo Juliano. Do Nova Iguaçu contra o Volta Redonda, mesmo o Vasco derrotando a Portuguesa. O cartão, né? Tinha que ter dado porque o jogador do Vasco, o Galdane, segurou o Guelho. E Fortaleza. A ação do Rodrigo Franco. Pelo lado esquerdo, o Adson aqui de Uberred. Acho. Fez bem a leitura. Camisa 6, vascaíno. Não tem a bola, né? Quando ele é atacado. Seja pra cobrir as costas do Paeio, ou pra recompor ali como um zagueiro, como ele fez recentemente. Revolução ali pra Lucas Piton. Se apresenta um esforza. Vem aí, Dimitri Paeio. Partiu pra cobrança. Bola fechada em curva. Orza. Era a chance do jogo. Tira a possibilidade de chegada do... Vascaíno. Um atacante, outro meio campista. They tell me that I'm never gonna make it.